Hoje é 17 de abril, voltamos ao Gargalheira. A gente veio ontem, dia 16, fomos lá na parede do Gargalheira. Aí agora estamos indo para a prainha, a famosa prainha que tem aqui no Gargalheira. Vamos conhecer a prainha. Olha que linda a serra, muito linda. Vamos conhecer a famosa prainha do Gargalheira. Estamos em Acarilho, Pronto Norte. Estamos indo para a prainha do Gargalheira. Lindo demais esse cenário aqui. Olha, é uma região serrana da região Ceridó do Rio Grande do Novo. Tem muitas serras, muito linda a paisagem. Olha só que coisa linda. Iguaçu daqui do lado o tempo todo, viu, do caminho. Lindo. Olha o lugar bonito, viu. Olha aqui na prainha do Gargalheira. 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 Ao time dar o Gargalheira. Olha só que lindo, estamos na prainha em Gargalheira, em Acari, Rio Grande do Norte. Ali, aquela linha, o Franço está ali tomando banho, e aquela linha horizontal ali, no meio do açude, é um monte de garças pretas, um montão de garças pretas. Elas devem estar pescando peixinhos. Franço está ali, tomando banho, na prainha. Emily acabou de sair, Emily estava na água, saiu. Um monte de garças, aquela linha preta ali, é tudo garças, eu queria que ela voasse para fazer o vídeo. Tem muitas garças ali. Muito lindo aqui, arrodilhado de serra. A Ria não quis entrar na água. Tem esse restaurante aqui na prainha, mas ele não está funcionando hoje, que hoje é uma quarta-feira, hoje é 17 de abril, quarta-feira. Esse restaurante só funciona no sábado, no domingo e nos feriados. Emily está ali. E aí, rapa-meia. Gostei da carinha, uma prainha aqui. Vamos falar daqui, ó. A água aqui é bem quentinha, ó. Com alegria. E aí, negre, vem pra cá, seu cabo de pé, ó. Aqui é a famosa prainha de Acari, do aço de Gargalheiras, Rio Grande do Norte. Hoje só está aqui o Frankson, o Rian, que está ali, não quis entrar na água, eu e a Emily, que está ali. A prainha está totalmente deserta. Agora, não é assim no sábado e no domingo. No sábado e no domingo, esse espaço aqui é lotado de pessoas. É cheio de pessoas no sábado e no domingo. Como hoje é quarta-feira, 17 de abril de 2024, estamos no dia de semana, no meio da semana, a prainha está deserta. Não tem ninguém, só tem a gente. É assim que eu gosto. Eu gosto de lugares mais tranquilos, sem muitas pessoas. Está muito bom aqui na prainha. Estão de garças voando, no meio da sul de Gargalheiras, umas garças pretas. Eu acho que elas estão pescando. Tchau. 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 A gente está aqui na prainha, olha que lugar que achou aqui, uma árvore, dá para fazer um acampamento aqui, viu? Nessa árvore que Rian achou, olha, lugar bom, viu? Está vendo que legal esse lugar? Eu estou aqui no Gargalheira, olha só o que eu achei, um ninho de pássaro, a mãe dando comida aos pássaros, aos bebezinhos, na árvore. Mas não dá para ver. Aqui no assunto do Gargalheira. Olha só, minha gente, a gente está em Gargalheira, a Cari, Rio Grande do Norte. Estamos voltando da prainha, olha só, que lindo. A gente está subindo a serra para ir para um restaurante que tem aqui em cima da serra. Olha que linda visão daqui de cima. Estamos subindo a serra. Aqui em cima da serra tem um hotel, ele está subindo agora. Acabamos de chegar no hotel que tem aqui em cima da serra, em Gargalheira, a Cari, Rio Grande do Norte. Vamos, galerinha. Aqui é muito linda a vista daqui de cima. Isso daqui é um hotel que tem em cima da serra de Acari, do Gargalheira. Tem carro, viu, hoje aqui, e hoje é uma quarta-feira. Hoje é de 17 de abril de 2024. Galerinha. Como é essa planta? Olha que lindão. Que visão espetacular. Olha só que visão espetacular. Isso daqui é um hotel que tem aqui em cima da serra de Acari. Estamos em cima da serra. Olha só que lindo. Que visão linda. Minha gente, é um espetáculo, viu? Olha o caranguinho, o caranguinho voltou. Ah, não, você... Minha gente, que coisa mais linda. Muito lindo, viu, aqui, nessa serra. Estamos em cima da serra do Gargalheira. A parede do açude ainda está transbordando. É ali. Está transbordando ali o açude. Muito lindo esse lugar. O açude e gargalheira todinho dá pra ver. Olha que visão linda, minha gente. Muito bonita. Estou com o valor. Estou entrando no hotel. Que tem aqui em Gargalheiras. Vamos almoçar, minha gente. Hora do almoço. Vamos almoçar. Chegamos no hotel pra almoçar. Olha que lindo. Em cima da serra. Aqui é um motel. Em cima... Motel. Em cima da serra. Aqui tem hospedagem. Vamos almoçar aqui. Isso é maravilhoso. Estou aqui no hotel. Em cima da serra em Acari. Olha só essa vista maravilhosa. Aqui de cima do hotel. Quem quiser subir a pé. Da parede do açude a pé. Sobe por aqui. A entrada para carro é do outro lado. Olha a vista como é linda. Essa é a visão que eu estou vendo aqui de cima. No hotel. O açude transbordando ali. Olha que visão linda e maravilhosa. Eu estou aqui em um hotel. Em cima da serra de Acari. Gargalheira. Acari. Rio Grande do Norte. Olha a visão linda daqui. De cima. Tá eu e minha galerinha aqui. Lindo. Maravilhosa essa vista. A parede do açude gargalheira transbordando. É ali. Chegou o almoço. Estamos almoçando aqui. No hotel. Chegou o almoço. Olha só. Carne de sorra. Com queijo de manteiga. Tudo isso com essa vista maravilhosa. Olha só. A vista do hotel. Delícia. Carne de sol na chapa. Com queijo de manteiga. Olha só. Delícia demais hoje. Suco natural de laranja. Tudo isso no hotel em cima da serra. em Acari. Rio Grande do Norte. No açude gargalheira. Olha só. Está. Está. Está irene. Está? Está irene. Sim. Aqui tem o nosso almoço. Olha só. Maravilhosa, minha gente. Estamos acabando de sair do hotel. Olha. Isso daqui é um motel. Um motel em cima da Serra de Acari, Rio Grande do Norte. Maravilhosa a vista daqui. Maravilhosa. Vamos agora lá embaixo no açude. Lá onde o açude está transbordando. Linda. Lá vai minha galerinha. Estamos descendo a Serra agora. A gente está em cima da Serra, no açude, na barragem de Gargalina. Olha que lindo a visão de cima da Serra. Aqui é a subida de carro. A subida para cá. Do outro lado tem uma subida para quem sobe a pé andando. Mas olha que imagem linda. Mas olha que imagem linda. Eu vou deixar o carro também para pegar mais água. Muito bonito aqui em cima da Serra. Estamos indo lá para a parede agora do Carvalheira. Veio o Carvalheira transportando. Hoje é 18 de abril de 2024. 17. 17? Hoje é 17 de abril de 2024. O açude está bem cheio. Não tem trânsito. O carro, olha. O carro encosta aqui na parede. O carro vem até aqui. Agora, no sábado e no domingo, os carros não vêm até aqui. Porque muita gente não tem espaço para os carros. Os carros ficam em Acari. E as pessoas vêm até para cá. No sábado e no domingo. Mas aqui, na semana, os carros vêm até aqui na parede. Gargalheira. Muito lindo. Gargalheira, Acari, Rio Grande do Norte. Hoje é 18 de abril de 2024. Não pode não descer aqui, não. Se puder, só ia descer ali, mas não pode. Olha, gente, que lindo. Muito lindo. A gente está pegando foto. A gente está pegando foto. Linda. Linda, vamos descer aqui as escadas para ver a parede de bem pertinho. A gente desceu essas escadas. Aqui tem o rio. Aqui tem eu. Olha, uma árvore. Aqui tem uma pontezinha que vai levar até a parede. Vai levar até a parede. Emely, Rian, Françolina, Senti e eu nessa maravilha aqui. A gente vai levar até a parede. 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 Rian. Olha aqui, galera. Para mim. Rian. Olha para a mamãe. Emily. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Rian. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.